da resposta de vossa excelência. Senador Cássio Cunha Lima, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Renan Galheiros. Excelentíssima senhora presidente da República, Dilma Rousseff. Faço questão de tratá-los de maneira absolutamente formal para mostrar, na inauguração da minha palavra, que não pode haver golpe, com uma mesa composta com o chefe e a chefe dos três poderes da República. Sua Excelência, presidente Dilma, optou mais uma vez por um discurso político. Perde a derradeira oportunidade de se defender contra os graves crimes que lhe são imputados. E esquece, sua Excelência, presidente Dilma, que este impeachment não nasceu no Congresso Nacional. Esse impeachment nasceu nas ruas do Brasil. E é por isso que eu quero saudar a representação do povo brasileiro. A senadora que me antecedeu saudou o governo de vossa excelência, deste lado de cada tribuna, de um lado o ex-governo, deste lado o povo do Brasil. Representado por jovens destimidos, abnegados, há partidários que foram para as ruas para manifestar sua indignação. Porque golpe é vencer uma eleição mentindo a um país. Golpe é quebrar uma empresa como a Petrobras. Golpe é fazer terrorismo contra os mais pobres, como em todas as eleições fez o partido de vossa excelência. Vossa excelência diz que respeita o Senado Federal, desde que seja absolvida. Respeita o devido processo legal, desde que seja absolvida. Me parece aquele pai que diz ao filho, meu filho, você pode torcer por qualquer time, desde que seja pelo Flamengo. Ora, o que estamos vendo aqui hoje é um espetáculo político e não uma defesa. Com a máxima vênia, com a máxima vênia, vossa excelência não responde as perguntas. Tem um script pronto, tanto faz se perguntar sobre pedalada fiscal, sobre decretos, que a resposta é a mesma. E creia que justificativas e desculpas em torno de crises internacionais, que foram chamadas inclusive no passado de marolinhas, não funcionam como defesa. A proporcionalidade da pena que vossa excelência reclama não pode ser questionada, porque é o que está previsto na nossa Constituição. E os atos criminosos praticados por sua excelência, por vossa excelência, dos quais não há defesa, porque quando a lei orçamentária autoriza a abertura de crédito suplementar, é sob uma condição. E esta condição foi desrespeitada por vossa excelência. Não estamos aqui discutindo contingenciamento, meta fiscal, não se trata disso, isso é fugir do crime. O crime reside, e eu quero que, por gentileza, vossa excelência, se encare essa questão, é a abertura do crédito suplementar sem autorização legislativa. A pena é severa demais? Não. Severo são 12 milhões de desempregados. Duro é conviver com um país que está há três anos em recessão, indústrias fechando, comércio encerrando suas atividades, um povo sem esperança, desiludido. Isso, sim, é grave. E toda essa grave crise, a maior da nossa história, é consequência dos crimes que vossa excelência cometeu. O Brasil vive hoje a maior crise da sua história, com um custo altíssimo para o nosso povo, em decorrências desses crimes. E não é pouco isso, presidente Dilma. E ao final lhe pergunto, quantas reuniões a senhora participou para discutir, elaborar, criar o Plano Safra? Qual era o tratamento que a senhora dispensava na sua rotina de trabalho ao relatório resumido de execução orçamentária, o REREL? Espero que a senhora não fuja das perguntas e possa responder às minhas indicações. Obrigado, senador. Senhora Presidente da República, com a palavra. Senador Cascunha Lima, obrigado pelas perguntas, porque vai me permitir esclarecer muitas coisas. Senador, eu estou dizendo que haverá um golpe parlamentar se votarem contra a minha... se votarem a favor do impeachment e contra a minha absolvição, sem que haja crime de responsabilidade. Então, senador, a discussão é crime de responsabilidade por três decretos e as operações de crédito do Plano Safra. Eu, senador, não perdi a oportunidade de me defender porque eu estou aqui discutindo com os senhores, debatendo com os senhores, escutando as opiniões dos senhores. estou aqui debatendo e afirmando que nem os três decretos, nem as operações de subsídio, de subsídio dos agricultores, da grande agricultura comercial, dos médios agricultores da agricultura comercial e dos pequenos agricultores desse país receberam financiamento subsidiado. Então, senador, eu não concordo com o senhor, primeiro, que esse processo de impeachment veio das ruas de forma espontânea. nenhum de nós aqui, senador, é ingênuo de não saber quem é que é o responsável pela aceitação desse processo de impeachment. Então, eu vou lembrar ao senhor o que foi amplamente noticiado pela mídia e que até o próprio acusador, um dos acusadores aqui presentes, declarou à imprensa que a aceitação do meu pedido de impeachment tratava-se de uma chantagem explícita do senhor Eduardo Cunha, com a qual, infelizmente, vocês se aliaram. E aí, senador, o que acontece? Acontece que esse processo começa com 500 propostas diferentes. No início, senador, ele é, ele vai sendo ajustado aos poucos. Vai havendo um ajuste das próprias acusações, a ponto de, no final, no último momento, a acusação apresentar algo induzida pelo próprio Eduardo Cunha, conforme se pode ler, não em qualquer declaração minha ou de alguém aqui presente, mas na imprensa. A imprensa noticiou. E noticiou, inclusive, que a ameaça era ou vota comigo ou o impeachment é aceito. E essa foi o início desse processo, desse lamentável processo. E uma das características disso, senador, é que eu, que não sou julgada por lavagem de dinheiro, por ter contas no exterior, nem tampouco por utilização indevida de legislação, aprovação de legislação, ou por desvio de dinheiro público, estou aqui sendo, me defendendo na fase final do processo de impeachment. Enquanto uma pessoa pública e notoriamente que cometeu crimes, está protegida, senador. Disso, há que se envergonhar e muito. Disso, há que se perceber que todos aqueles que operaram para adiar esse julgamento, para evitar esse julgamento, são cúmplices de um processo que começa com uma chantagem explícita. Tem na sua origem um pecado original, desvio de poder. Desvio de poder para atender aos seus próprios interesses. Então, senador, é disso que se trata, não de movimentos de rua, porque, infelizmente, essas mesmas lideranças, algumas delas, não todas, é verdade, algumas delas, eram as mais enfáticas e esfuziantes em tirar retratos com o senhor deputado Eduardo Cunha. além disso, a vida é assim, senador, dura. Raquel Miura, o que aconteceu? vir aqui, viu? Então, ela falando aí de Eduardo Cunha, de quem se anima ele, até... Não há como se falar do pecado com aquela chantagem de Eduardo Cunha e, não sei se porque está cansada, porque já repetiu, ela acabou sorrindo, parou para beber água, né, se dirigindo ao senador Tucano dentro desse contexto de que eles apoiaram Eduardo Cunha, um momento aí a princípio de descontração da presidente Dilma Rousseff que responde aí uma pergunta atrás da outra, Fernando. Ok, então responde a questão do senador Cássio Cunha Lima. Eu acredito, senador, que desde que se prove crime de responsabilidade, isso não será um golpe. O meu problema é que eu tenho certeza absoluta que não se trata de crime de responsabilidade. Eu não estou dizendo que é em si um golpe. O que eu estou dizendo é que agora, se aprovado esse processo de impeachment sem crime de responsabilidade, ele será um golpe parlamentar. Um golpe que não é, não foi nós que inventamos essa terminologia. É amplamente integra toda a literatura política a esse respeito. eu não vou aqui repetir os decretos de crédito suplementar nem as autorizações legais para subvenção aos subsídios, aliás, para pagar as subvenções ou subsídios dos agricultores familiares. mas eu queria concluir, senador, dizendo o seguinte, é fato, é fato, que o plano safra é algo que não fomos nós que criamos. Nós não inventamos o plano safra. O plano safra é uma prática, eu já disse, talvez, a única autorização de subvenção que não havia divergência contra ela, explícita pelo menos, não conheço, explícita não conheço, contra subsidiar o Minha Casa Minha Vida, eu sei que tinha, contra pagar a Bolsa Família, eu sei que tinha, mas contra o plano safra, não havia questionamento da importância dele para a economia brasileira, para os agricultores pequenos, médios e grandes. ninguém discutia, ninguém discutia que era importante financiar o aumento da produtividade agrícola e pecuária do Brasil através da maior ampliação feita no que se refere a financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas. Desafio a mostrar aqui quando, quando e onde foi feito o maior financiamento do que nós fizemos. Então, senador, eu quero concluir dizendo o seguinte, dura mesmo, senador, é o não reconhecimento de que houve uma crise no Brasil. Se nós vamos começar a mostrar tabelas, eu também vou. Vou mostrar tabelas, não gosto de mostrar tabelas, não, porque sempre me acusaram de gostar de PowerPoint. Mas eu vou mostrar tabelas, basicamente aquelas que dizem respeito ao momento da queda, ao momento da queda, tanto dos preços do petróleo, dos preços do petróleo, quanto o momento da queda de todos as commodities. Então, vamos, e do aumento da taxa de câmbio. Vamos, então, o petróleo, o petróleo, este, esta parcela, retângulo, ele mostra justamente que começa em outubro de 2014. Não está dado ao longo de todo o ano de 2014. A queda é brutal aqui, mas ela é mais ainda, mais forte, a partir de janeiro do que aqui. Aí ela cai abruptamente. Um dos fatores da crise é esse. O preço da soja por tonelada, ele vem caindo antes, ele cai antes do que cai o preço do petróleo. e ele é bastante baixo a partir de outubro de também de 2014. Aí a queda é extremamente forte e esse patamar quando é atingido é mantido a partir de então. Além disso, senador, a taxa nominal de câmbio, a taxa nominal de câmbio tem início, tem início a elevação nominal dela, justamente nesse momento aqui. É aqui que começa a elevar. E se eleva acentuadamente, mudando o patamar. Ninguém tem bola de cristal para perceber isso em toda sua dimensão. Quero dizer também, para me não alongar muito, que o próprio índice de todas as commodities, ele passa por um processo de queda. que é influenciado, só não é maior porque o petróleo segura, mas é influenciado pela queda de todas as commodities. Não inventamos isso, senador, e não inventamos o momento em que ocorreu. Então, é muito difícil começar essa discussão dizendo que a culpa da crise são três decretos e a operação do plano safra. Já disse que a operação do plano safra, baseada nos seus subsídios, tem efeito positivo sobre a demanda e não um efeito restritivo. Muito obrigado, senador. Tá, então, a resposta ao questionamento do senador Cássio Cunha Lima, a Raquel Miura está lá no plenário e tem mais informações. Oi, Raquel. Pois é, e nessa reta final aqui da resposta ela chegou a usar algumas tabelas, alguns mapas com dados sobre algumas commodities, né, que são produtos básicos negociados em Bolsa, falou do petróleo, por exemplo, para tentar convencer aqui, ou pelo menos apresentar seus argumentos de que a crise se acentuou depois da eleição e que não houve aí, ninguém camuflou ou escondeu uma crise. Nós tivemos a pergunta do líder do PSDB, Cássio Cunha Lima, e antes, Fernando, nós tivemos a pergunta da senadora Vanessa Graziottin do PCdoB, e eu queria só chamar a atenção desse depoimento porque Vanessa Graziottin ela se destacou como sendo uma das principais defensoras da presidente Dilma Rousseff se posicionando duramente contra o impeachment e ela é do PCdoB, um partido aliado, eu acho que até na balança mais aliado foi mais fiel a presidente Dilma do que o próprio PT em épocas de crise como aprovação do ajuste fiscal o PCdoB afinou muito mais o discurso com o governo a gente viu que vários petistas chegaram a criticar até ministros da fazenda da presidente Dilma mas ela fez o que? Ela argumentou que na visão dela a presidente Dilma não cometeu crime ao editar decretos e ao subsidiar o plano safra que isso estava dentro da lei e que mesmo se não tivesse na visão dela era muito pouco para se caçar alguém no entanto qual foi a conclusão da senadora Vanessa a pergunta que ela deixou no ar justamente a questão do plebiscito porque mesmo uma senadora que foi uma das principais defensoras de Dilma Rousseff mesmo ela vindo aqui dizendo que não houve crime mesmo ela dizendo que mesmo que se houve erros esses erros foram muito pequenos para se caçar alguém é um partido fiel da base de sustentação de Dilma reconhecendo que o diálogo com o congresso não existe e que portanto a governabilidade mesmo Dilma sobrevivendo a um processo como esse seria muito difícil e por isso a própria senadora citou o plebiscito que foi uma promessa da presidente Dilma Rousseff quer dizer se ela conseguisse sair viva aqui politicamente ela iria convocar um plebiscito e se a população opinasse que realmente precisa um novo pleito ela aí sim convocaria novas eleições então só para a gente ter o feeling quer dizer é uma senadora aliada combatente contra o impeachment disse que não há argumento técnico para caçar presidente Dilma no entanto reconhecendo que também o cenário de diálogo político com o congresso dificulta a governabilidade e por isso frisando nesse impeachment no plebiscito só para a gente dar um molho aqui nos bastidores de como tem atuado um dos principais parceiros da presidente Dilma Rousseff é que neste momento nós temos o senador Cidinho Campos ele é o 18º de uma lista a gente lembra de 51 senadores que estão inscritos para fazer pergunta a Dilma Rousseff e Fernando agora Raquel a questão do plebiscito não foi citado nem no discurso ali no início da sessão do julgamento e também não houve ali uma resposta clara quando foi feito o questionamento para o Graziotin por parte da presidente afastada ou seja parece que não está mais na pauta talvez até pela confiança dificuldade que os próprios petistas veem numa sobrevivência da presidente Dilma Rousseff mas você tem razão não houve essa citação dela no discurso como uma alternativa olha me dêem essa chance que eu faço isso isso ficou nas entrevistas na divulgação da carta naquela tentativa de Dilma Rousseff de reabrir as pontes as conversas com os eleitores por isso talvez até a pergunta de Vanessa Graziotin para trazer o tema como uma forma olha presidente tenta ir por aí que foi inclusive o que o PCdoB vinha admitindo eles iam combater o impeachment duramente mas eles reconheciam que politicamente havia uma dificuldade muito grande de Dilma Rousseff levar adiante a gestão por isso eles achavam que era golpe sim é uma situação que não tinha justificativa porém que o caminho mais democrático seriam novas eleições mas você bem frisou isso não esteve de maneira clara na resposta e não esteve foi a ausência total do discurso de Dilma Rousseff ok Raquel Miro a gente dá uma pequena pausa aqui que é que é a gente dá uma muita humilidade que é que é que é uma alain